Dia 7, né, tem aí um grande movimento popular, pacífico, ordeiro, como sempre é realizado. Eu devo comparecer no evento aqui pela manhã em Brasília, por volta das 10 horas. E depois, como tenho um compromisso dia 8 em São Paulo, eu decolo mais cedo, né, no próprio dia 7. E pretendo, a convite, participar dessa grande manifestação pública, fora de eleições, né, na Paulista. Tenho certeza que tudo correrá muito bem. Esse pessoal que nos apoia, ou que tem uma pauta definida, de acordo com o que prescreve a nossa Constituição, é bastante justo o que eles pedem, né, é liberdade, é democracia, é a garantia aí do dispositivo da nossa Constituição, que eles e eu, o que nós mais queremos é paz, é tranquilidade, para podermos realmente vencermos as crises, né, e botar o Brasil no caminho aí da prosperidade. Tenho certeza que o movimento será fantástico, em São Paulo, como aqui em Brasília, como em Copacabana, e o movimento espontâneo da população. Eu quero agradecer aqui todos os policiais militares do Brasil, que nesses dias participam, né, de serviço, na segurança dessas pessoas, dizer que vocês são fantásticos nesses momentos. Então, é uma festa de todos. Vão estar parlamentares, ministros, da minha parte, estou convidando ministros, de qualquer constrangimento, quem não puder comparecer, não compareça, que tiver outro compromisso, não precisa cancelar esse outro compromisso, e para a gente demonstrar, todos nós, que nós estamos unidos pelo Brasil. Não somos corporativistas, né, ninguém está unido pelo presidente. Fora disso, longe disso. Estamos unidos pelo Brasil. E eu peço a vocês, vejam o que acontece aqui na América do Sul, né, temos aqui Cuba, Venezuela, vou estar em Pacarama brevemente, para mostrar para vocês como é que chegam as pessoas fugindo da, daquele paraíso venezuelano, tão defendido pelo, pelo PT, né. Me comolhe o que está acontecendo na Argentina, em outros países. Nós não queremos isso para o nosso país. E dizer que muita gente vai estar falando sobre eleições. Nós queremos eleições. A eleição renova o quadro, a nova esperança para todos. Mas nós gostaríamos de muito que as eleições fossem limpas, democráticas, e pudessem, realmente, transmitir a confiança para o eleitor, de que quem ele, porventura, for votar, o voto vai ser contado para aquela pessoa. Não podemos ter umas eleições sob suspeição. Não podemos. Vocês estão acompanhando, por exemplo, a viagem do Lula para o Nordeste. Eu acho que o evento que mais juntou gente, não tinha mais que 20 pessoas esperando ele. Então, não é possível o data folha aí, dizer que ele tem 49% do primeiro turno, e o segundo turno teria 60% para ganhar de quem fosse o segundo turno contra ele. Então, não podemos ter uma eleição dessa maneira. a pela aí que o nosso TSE, que, lamentavelmente, o corregidor da determinante para desmonetização de paz, de direita, é impressionante. É uma perseguição implacável. O que nós queremos, o povo quer. Eu sempre tenho dito. Eu vou onde o povo estiver, e o meu norte é o que o povo quer também. Não queremos, nem trabalhamos por ruptura, nem sonhamos com isso. Agora, por outro lado, nós devemos obedecer a lealdade ao povo brasileiro. Se estão pedindo, pelo que tudo indica, a Paulista vai ter um recorde de pessoas. Brasília aqui também. Essas pessoas, o que estão pedindo? Transparência, paz, tranquilidade, que se cumpra os incisos do artigo 5º da nossa Constituição, que faz as garantias e direitos individuais, é o direito de ir e vir, é o direito ao trabalho, é o direito à crença religiosa, à liberdade de expressão. Isso não pode. Uma ou outra, uma ou duas pessoas no máximo, está ditando normas no Brasil, impondo uma ditadura no Brasil. Não podemos admitir isso aí. E eu sempre tenho dito, né? Se é difícil lutar com liberdade, imagine sem liberdade. Eu tenho dito também, a questão da população, cada vez mais, ter que se informar, entender o que está acontecendo. Tem uma passagem bíblica, até outra cedo, que diz, né? Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. O conhecimento é importante para nós. Quem vai libertar o povo, né? É o próprio povo.